Nesse último final de semana, aconteceu um super evento da Disney, a D23. E neles, eles contam todas as novidades que estão vindo nos próximos anos, inclusive para os parques aqui de Orlando. Tinha muita gente acreditando em um novo parque, mas o que será que foi confirmado? Vem conferir tudo comigo logo depois da vinheta. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tristorlando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi. E hoje eu estou aqui para contar para vocês tudo o que foi confirmado na D23. Para quem não sabe, a D23 é um evento que a Disney faz a cada dois anos, onde ela fala o futuro da Disney, né? Quais são os próximos passos que eles vão trazer para parque, para filme, para cruzeiro, enfim. Tudo que envolve o nome Disney, eles falam o que vai acontecer nos próximos anos. Então, assim, é um evento que é muito aguardado. E agora, como aconteceu nesse último final de semana, eu trouxe esse vídeo para resumir tudo o que vai acontecer aqui em Orlando, para você ficar por dentro de tudo. Então, ó, bora deixar o like, porque eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo. Tem muita coisa legal chegando aqui. E não esquece também de ser inscrito no canal, porque, ó, quando as coisas forem abrindo, eu vou mostrar tudo para vocês em primeira mão. Então, se inscreve para ficar por dentro de tudo. E, claro, que se você quiser visitar os parques da Disney, tanto aqui de Orlando, quanto Califórnia, Paris, enfim, qualquer um deles, você precisa comprar o ingresso. E a gente sempre recomenda vocês comprarem com o Tio Orlando Viagens, porque vocês pagam mais barato, em reais, parcelam no seu cartão em até 12 vezes, e ainda tem o cupom de desconto do Estorlando. Então, aproveita para garantir o seu ingresso. O link está aqui na descrição e também está no primeiro comentário fixado. A gente vai passar por cada um dos parques. Eu dividi o vídeo dessa forma, porque todos os parques vão ter novidades. Então, assim, vocês vão conseguir entender melhor o que está chegando e quando que está chegando. E é importante já começar o vídeo falando que não, tá? Pelo menos, por enquanto, a Disney não falou nada sobre um parque novo. Eu sei que isso está sendo puxado por conta do Epic, né, que é o parque novo da Universal que vai abrir do ano que vem. Então, eles estão com expectativa da Disney abrir um parque novo também. Eles têm espaço para isso, mas, por enquanto, não foi confirmado. Quem sabe na próxima D23? Vamos ver, eu mantenho vocês atualizados. Então, vamos lá. Começando pelo Epcot. O Epcot é o parque que menos teve novidades, vamos falar assim, porque ele já passou por muita mudança nesses últimos tempos. Então, tem duas coisas principais que eu vou destacar aqui para vocês. Primeiro, o Test Track. A gente já sabe que o Test Track está fechado para a reforma e parece realmente que ele vai ser completamente repaginado. Eu acho que vai ficar muito legal a atração. Eu já gostava dessa atração. Eu sei que tem gente que não era muito fã, mas eu gostava bastante e parece que vai ficar melhor ainda. A previsão é que inaugure no ano que vem. Ainda não tem uma data exata, mas no ano que vem vai inaugurar o novo Test Track. A outra novidade é que vai inaugurar um lounge da Spaceship Earth. Parece que vai ser bem legal. Vai ser como se fosse um barco, sabe? Para quem não sabe, a Spaceship Earth é a esfera do Epcot. É a bola, como a gente chama, né? E o lounge vai ser com esse nome. Eu acredito que não vai ser dentro da Spaceship Earth, porque, enfim, pela imagem conceitual, dá para ver que tem vidros, que é para ver o show de fogos do lounge e tudo mais. E na Spaceship, ela não tem essa parte. Então, eu acredito que vai ser do lado de fora, em um espaço que tem perto de Guardiões da Galáxia. Eu acho que vai ficar mais ou menos por ali esse lounge. E parece ser muito legal. Saindo do Epcot, a gente vai para o Animal Kingdom. E no Animal Kingdom, tem muita novidade chegando. Vou começar falando de uma coisa que já era um boato e agora foi confirmada. Que a atração da Árvore da Vida, dentro da Árvore da Vida, para quem não sabe, que é o símbolo do parque, tem um brinquedo, que hoje é o It Stalked to be a Bug, que é um teatrinho, um cinema 4D, baseado no filme Vida de Inseto. E essa atração vai ser mudada para o filme Zootopia, ou Zootopia, enfim, eu não sei bem como é que se chama isso. Mas, então, vai ser um filme inspirado nesse filme, então vai ser um cinema 3D que vai mudar a temática. Antes era Vida de Inseto, agora vai ser Zootopia. Basicamente a mesma coisa, uma atração familiar, para todo mundo. Acho que vai ser bem legal. E a previsão de inauguração já é agora, no início do ano que vem, de janeiro a março. Então, logo no início do ano, a gente já tem novidade. Mas a principal novidade que vai acontecer nesse parque é uma área nova. A gente já estava esperando esse anúncio, já foi falado um pouquinho na D23 anterior, mas agora eles confirmaram. Uma área nova no Animal Kingdom, que vai substituir hoje onde é a Dino Land USA, que é uma área de dinossauros que já está bem defasada. Tinha uma montanha-russa ali, eles já tiraram já faz tempo, a gente já sabia que alguma coisa grande ia chegar para lá. E agora eles confirmaram que a nova área vai se chamar Tropical Americas. Eu acho que vai ser bem legal. Eles vão falar um pouco mais dessa parte da América Central, América do Sul e tudo mais. E vão ser divididos em dois grandes temas. Uma parte de Indiana Jones, que é onde vai substituir a atração que hoje é a Dinosaur. Eles vão manter a mesma estrutura da atração. Então vai ser um carro, tipo um carro de rali, assim como se fosse. E a gente vai passando ali por imagens do filme. E a outra parte, que é o que eu mais estou ansiosa, vou confessar para vocês, entre todo esse parque, né? Que é uma área dedicada a encanto. Vai ter a casita, que a gente vai poder ver a casa da família Madrigal e tudo mais. Eu acho que vai ser uma atração bem legal. Eles ainda não divulgaram muitas informações sobre como vai ser a atração. Também vai ter um carrossel, acredito que vai ter lojinha, restaurante, etc. Então é uma expansão bem grande. E exatamente por isso vai demorar um pouquinho, tá gente? A inauguração dessa área está prevista para 2027. Então vocês vão ver que vão ter coisas aí inaugurando ao longo dos próximos anos. Não vai ser tudo que vai ficar pronto de uma vez só, não. E isso é normal, tá? Às vezes eles fazem um anúncio, como foi agora, né? Para 2027, vai chegar a próxima D23, que é em 2026, e ainda não vai estar pronto. Mas é porque eles precisam ir dando andamento. A gente vai começar a ver sinais. Então a gente já sabe o que está vindo por aí, né? E cada vez mais a gente vai virando esse ciclo. Sempre tem coisas novas aqui em Orlando. Agora vamos para os dois parques que eu estou mais ansiosa e que as novidades me pegaram assim, ó, de jeito. Vou começar por Hollywood Studios. Hollywood Studios vai ter uma novidade em relação à atração da Millennium Falcon, porque o filme vai mudar. Então a estrutura da atração vai se manter a mesma, mas eles vão mudar o filmezinho. Eu acho que talvez aquela questão de quem é o que vai atirar, quem é que vai ser o piloto e tudo mais, não deu tão certo. Talvez até para turista que não fala tanto o idioma, enfim, eles vão substituir o filme dessa atração por um filme, eu acredito, mais padrão simulador, que não vai ter tanta interação. É até curioso, porque é uma atração relativamente nova, né? Então eu acho que talvez realmente tenha dado algum probleminha ali e agora eles vão substituir o filme. Então basicamente é isso. Mas Hollywood Studios também vai ter uma área nova que vai ser principalmente voltada em uma atração. E essa atração, assim, ó, foi o que me pegou de jeito em toda a D23, vou confessar para vocês, que é uma atração de monstros S.A. E não é uma atração qualquer, minha gente. Vai ser a primeira montanha-russa invertida da Disney. Vocês têm noção? E vai ser naquela cena das portas que ficam sobrevoando no trilhozinho, a gente vai ser como se estivesse no trilho do lado. Gente, isso vai ser assim incrível. Eu ainda não sei exatamente aonde que vai ficar essa nova área de monstros S.A. Tem algumas possibilidades. Aonde estão os incríveis hoje, aonde estão os Muppets, aonde está a atração de carros, que é um showzinho, mas ele é fraco, talvez vá para aquele canto do parque. Então a gente ainda não tem tantos detalhes. E a gente, infelizmente, ainda não tem uma data de inauguração. Mas eu acredito que vai ser por aí, tá? A gente vai ser por aí, tá? A gente vai ser por aí, 2027. Com sorte, 2026. Quem sabe? Mas quem é inscrito aqui do Turista Orlando vai ficar sabendo tudo em primeira mão. Agora a gente chega na cereja do bolo, né? Mad Kingdom, minha gente. E tem muita novidade boa chegando para esse parque. Eu fiquei chocada, realmente, com todas essas informações. E a primeira novidade é que vai ter uma taverna de Piratas do Caribe, que já vai ser inaugurada no ano que vem. Então vai ser bem parecido com o estilo do lounge que tem lá no Epcot, como eu falei para vocês. Então vai ser um novo restaurante, um novo... Como se fosse um bar, uma taverna mesmo. Muito provavelmente vai ficar ali naquela mesma região aonde já tem a atração. Então eu acredito que vai ser mais ou menos por ali. Mas essa é a menor novidade do parque. Agora as coisas vão começar a engrenar. Foi confirmado que vai voltar uma parada noturna para o Mad Kingdom. Gente, quantos anos que a gente está sem parada noturna? Para quem não sabe, antes ou depois do show de fogos tinha uma parada com carros alegóricos, iluminados e personagens e tudo mais. Só que há anos a Disney tirou e não voltava. Mas agora foi confirmado que vai voltar sim para o verão de 2025. E o nome dessa parada vai ser Disney Starlight. Eu acho que vai ser muito, muito legal. Uma mistura de personagens clássicos com os personagens mais modernos dos filmes novos da Disney, da Pixar e etc. Então eu acho que vai ser bem legal. Agora, gente, foi confirmado duas... duas áreas novas para o Mad Kingdom. Vocês têm noção do que é isso, gente? Eu estou assim, ó, chocada. Nessas duas áreas vão ser quatro atrações, tá? Duas em cada uma delas. Vou começar falando de carros. Carros, gente, vai ter uma área agora no Mad Kingdom que vai ficar na Frontierland. Eu ainda não sei se vai fazer parte da Frontierland ou se vai ser uma área dedicada a carros. Então talvez faça parte da Frontierland, mas a expansão vai ser bem grande. Então vai ser quase que como uma área própria. A atração principal vai ser como se fosse um rali, um kart, assim, que a gente vai passar na água, vai passar na lama, enfim, parece ser muito legal. Isso eu estou falando para vocês de acordo com as imagens que eles divulgaram. Até está passando aí na tela, vocês estão conseguindo visualizar um pouquinho, mas então é tudo especulação, tá? Então ele não tem nada assim, a atração vai ser assim, assim, assado. Não, é o que a gente está imaginando de acordo com as imagens oficiais que a Disney divulgou. Vai ter uma outra atração também que provavelmente vai ser até um pouquinho mais familiar para a criancinha menor, porque eu acho que nesse caso vai ter sim uma restrição de altura, mas a gente ainda não tem informações concretas. Aonde que vai ficar? Aí é a parte triste. Infelizmente, aonde fica aquela ilha, Tom Sawyer Island, que a gente já até gravou vídeo para vocês aqui, que era a área secreta da Disney, ela não vai existir mais. Então é essa parte que vai ser fechada, aquele lago ali que fica ao redor. Isso tudo vai ser Radiator Spring, né? Que é o nome ali do mundo de carros. Então, basicamente, é ali que vai ficar. Pertinho da Big Thunder e pertinho da nova atração Tatiana. E as construções estão previstas para começar no ano que vem, 2025. Mas então, gente, pelo menos aí mais uns dois aninhos para a inauguração, na minha opinião. Para fechar com chave de ouro, uma área dedicada aos vilões da Disney. Vou confessar para vocês que talvez seja uma das coisas que eu estou mais empolgada, com certeza absoluta. mas na D23 do ano passado, eles já tinham lançado esse spoiler. Ah, a gente está pensando, talvez, vilões. Aí eles vão jogando assim, sabe? Se o público se animar muito, aí eles confirmam e eles vão atrás. Então foi exatamente isso que aconteceu. Só para corrigir, não foi a D23 do ano passado, foi a D23 passada, que é do ano retrasado. Então, eles já tinham dado esse spoiler que eles estavam sim querendo trazer alguma coisa relacionada a vilões e agora foi confirmado. Mas assim, gente, ó, vou falar aqui ao vivo para ficar gravado e registrado para a posterioridade. Eu acho que aqui pode ter o principal simulador da Disney. Eu acho que vai vir para desbancar a Avatar. Eu acho que vai ser um simulador no Castelo da Malévola com todos os vilões. Eu estou esperando uma coisa muito grandiosa. E além desse simulador, achismo meu 100% agora, tá? Além desse simulador, é uma montanha-russa. Isso pela foto, eu consegui visualizar, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas eu enxergo uma montanha-russa aqui, enxergo trilhos, enxergo tudo, gente. Então, assim, eu acho que vai ser muito legal. Não espero uma montanha-russa radical, tanto aqui quanto Monstros S.A. Ah, é uma montanha-russa invertida, vai ter muita adrenalina. Não, gente, a gente está falando de Disney, vai ter essa pegada para curtir com a família toda, então não vai ser uma Veloccoaster da vida. Quem está esperando isso, eu acho que pode já se preparar, porque não vai vir. Eu realmente não vejo essa possibilidade, ainda mais dentro do Magic Kingdom, tá? Então vai ser uma montanha-russa familiar, mas eu acho que ela vai pegar um pouco de escuro. Ela vai pegar ali o dragão da Malévola, já dá para ver isso na foto também. Então eu acho que vai ser bem legal. Então, na minha opinião, as duas atrações de vilões vai ser um simulador incrível, e também essa montanha-russa que parece ser bem legal, um pouco no escuro, bem imersiva, no estilo Hagrid. É isso que eu espero. E data, Gabi, quando que vai abrir essa área dos vilões? Ainda não tem nada confirmado, mas eu acredito que também 2027 para frente. Vai ser a maior expansão do Magic Kingdom. Para quem não sabe onde vai ficar essa área, ela vai ficar atrás da Big Thunder. Então vai ser bem essa parte toda que vai sofrer muita mudança, né? Onde fica a Big Thunder, ali na Frontierland, e além da Big Thunder, como eles falam também, que vai ser realmente onde vai ter o Castelo da Malévola e tudo mais. Então, eu acredito, gente, que pelo menos aí uns três aninhos de obra, tá? Mas a gente vai atualizando vocês sempre aqui no canal. Mas agora eu quero saber o que vocês estão mais ansiosos, minha gente. Para mim, é Monstros S.A. e Vilões. Carros também. Eu vou falar que Carros também vai ser legal, mas eu acho que esses dois aí vão ser top. Mas além disso, gente, a Disney também divulgou várias novidades nos outros parques do mundo, né? Então tem novidade na Disney de Paris, tem novidade na Disney da Califórnia. Eu acho que 17 filmes novos foram confirmados. Então, assim, tem muita coisa legal chegando para todo esse universo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar hoje um PDF no nosso grupo que a gente tem lá no Telegram e também no grupo do Instagram. Se você ainda não participa dos nossos grupos, eles são gratuitos e vocês ficam por dentro de todas as informações. Os links estão aqui na descrição, então é só você clicar e participar que daí você vai pegar todas essas datas, todas as atrações que estão previstas bem direitinho para você ficar salvo sem custo nenhum. Então, minha gente, o que você vai fazer agora? Vai começar a planejar a sua próxima viagem porque, assim, ó, o mundo aqui em Orlando não para. Você vai vir agora 2025 por Rosa do Epic, depois em 2026 vai abrir não sei o que, em 2027 vão abrir milhares de áreas. Então, nessa briga, quem sai ganhando é a gente que sempre tem motivo para voltar para Orlando. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal que a gente mostra tudo para vocês sempre em primeira mão. Vai atualizando as datas e tudo mais. quando as coisas se confirmarem eu vou avisando vocês. E não esquece também que se você for comprar ingresso para os parques, gente, o melhor lugar, o mais confiável é no site, na agência, na verdade, Tio Orlando Viagens. O link está na descrição, também está no primeiro comentário fixado. Não esquece de usar o cupom de Desconstruir Estorlando. Você consegue parcelar no seu cartão do Brasil aí em até 12 vezes. Então, aproveita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho